Primeiro, olha só, vamos entender que existe aí uma diferença entre os tipos de interações em uma floresta nativa para os tipos de interação em uma floresta plantada, né? Então, vamos lá, eu vou começar aqui com as florestas nativas, tá? Primeiramente, eu vou explicar aqui para vocês, eu até já separei aqui, eu vou copiar e colar aqui, vou dar um CTRL-C, CTRL-V aqui, porque isso aqui vai fazer parte do PDF também. Então, acho que vocês estão conseguindo enxergar aqui, isso aqui que a gente está vendo agora é a estrutura horizontal, opa, isso aqui que a gente está vendo agora é a estrutura horizontal e vertical em uma floresta nativa. Então, o que é a estrutura horizontal? A estrutura horizontal é como que as árvores se correlacionam, se interagem entre si do ponto de vista horizontal, né? Então, nesse desenho aqui, nesse esboço que vocês estão vendo, né? Tem várias árvores, várias espécies, umas mais finas, outras mais grossas, umas menores, outras maiores. Então, cada uma delas vai determinar ali uma certa quantidade de árvores por espécie, né? Um grau de espessura de árvore, ou seja, se ela está dominando as outras ou não, isso do ponto de vista horizontal. Do ponto de vista vertical, eu até coloquei aqui do lado direito para vocês verem, ó, que tem aqui, por exemplo, o extrato inferior, extrato médio, extrato superior. Ou seja, você vai definir quais são os padrões aqui de crescimento, que vão dizer quais árvores, não só quais árvores, mas quantas de cada uma dessas árvores estão presentes aqui no extrato inferior, ou seja, quais árvores estão na parte mais baixa da floresta, quais árvores estão na parte média aqui da floresta, no extrato médio, e quais são as árvores que estão aqui no extrato superior, né? Então, isso aqui, esse desenho aqui, né? Esse esboço, esse rascunho que vocês estão vendo, é um esboço aqui para te mostrar esses conceitos de estrutura horizontal e estrutura vertical, né? Então, como isso aqui vai ser uma correlação entre diferentes espécies, é por isso que esse tipo de análise é mais comumente aplicado em florestas nativas, né? No caso, uma floresta plantada vai ser uma única espécie, então esse tipo de análise aqui não vai ter, né? E também, né, deixa eu dar um outro Ctrl-C aqui, ó, Então, esse aqui que vocês estão vendo também, ó, é a distribuição, que eu vou mostrar para vocês agora, ó, é a distribuição, peraí, deixa eu passar para a próxima página aqui para ficar melhor de entender. É a distribuição diamétrica numa floresta nativa, tá? Então, olha só, deixa eu até diminuir o tamanho da figura aqui, ó. Aqui está o título do gráfico, ó, quantidade de árvores por classe de diâmetro em floresta nativa, tá? Então, o que significa esse tipo de gráfico aqui, gente? Vamos entender aqui, ó, aqui no eixo X a gente tem as diferentes classes de diâmetro, então, está pequenininho aqui, depois vocês vão poder enxergar melhor no PDF, mas aqui tem as classes de âmbito de 0 a 20, 20 a 40, 40 a 60, 60 a 80, de 20 em 20 até 300 aqui nesse gráfico. E aqui no eixo Y tem a quantidade de árvores em cada uma dessas classes. Então, essa curva aqui que vocês estão vendo é uma curva que se apresenta em florestas nativas, tá? Numa floresta nativa é normal que tenha esse tipo de comportamento aqui desse gráfico, tá? Então, numa floresta nativa, olha só, a gente percebe que nas classes menores, ou seja, nas árvores mais finas, existe uma quantidade maior de árvores que são as árvores mais finas. À medida que você vai aumentando as classes de diâmetro, a gente tem uma quantidade menor de árvores que são as árvores mais grossas. Então, enquanto, por exemplo, aqui de 20 a 40 tem 50 árvores nessa floresta, vamos supor que seja por hectare, tá? Enquanto de 20 a 40 tem 50 árvores por hectare, aqui, ó, nas classes de 240 a 60, né? Aqui pode-se dizer que tem duas ou três árvores, né? Então, por que ele apresenta esse tipo de curva, esse padrão aqui? Porque as árvores mais finas são justamente aquelas que na floresta estão tentando crescer, elas são as árvores suprimidas, ou então estão em vias de crescimento, né? E as árvores mais grossas são as árvores dominantes, que têm menor quantidade, mas normalmente elas são as árvores mais altas, mais grossas, que têm uma copa maior, e que estão ali fazendo um sombreamento nas demais, né? Então, essa curva aqui é normal que ela aconteça numa floresta nativa, tá bom? Já numa floresta plantada, tá? Vamos entender aqui, né? A gente acabou de ver a estrutura horizontal, né? E também a distribuição diamétrica aqui numa floresta nativa, tá? Agora, numa floresta plantada, tá? Como que, então, como que vai ser aqui, né? Já que não vai ter estrutura horizontal e vertical, mas a gente tem aqui, ó, se eu separei aqui também, ó, dá o Ctrl C, aqui, ó, a gente tem, ó, distribuição diamétrica numa floresta plantada. Vai ser, basicamente, esse tipo de curva, esse tipo de comportamento aqui que a gente está vendo, ó. Enquanto numa floresta nativa, a curva de crescimento seria mais ou menos essa aqui, né? De que a gente chama de, o pessoal chama de J invertido, né? Em que a gente tem uma quantidade maior de árvores aqui nas árvores mais finas e uma quantidade menor de árvores à medida que a gente vai aumentando as plásticas de ano. Já numa floresta plantada, a quantidade maior de árvores, ela está aqui como que ao redor da média, né? A gente pode dizer que nessa floresta aqui, que é uma floresta plantada, se a gente fosse fazer um inventário lá, né? Suponhamos, então, que a média de circunferência, aliás, a média de diâmetro aqui, ó, ela está em torno de 120, 130, né? Porque é esse aqui que está a maior quantidade de árvores. E em uma floresta plantada, abaixo, as classes abaixo aqui, né? As classes abaixo, a gente tem uma menor quantidade de árvores, que são as árvores mais finas, e a gente tem também uma quantidade menor de árvores, que são as árvores mais grossas, né? E por que isso? É porque justamente é uma floresta plantada, como é um plantio homogêneo, como é ali uma única espécie, então, a maioria das árvores são as árvores que estão ao redor da média, e abaixo dessa média, a gente tem uma floresta plantada, as árvores suprimidas, e também acima dessa média, a gente tem as árvores, que são as árvores dominantes, tá bom? Então, isso é muito importante também para você entender e poder só aplicar isso na prática, né? Porque, vamos supor, isso aqui é um comportamento normal de uma floresta plantada, digamos, lá no meio do talhão, né? Se você for fazer um inventário especificamente, por exemplo, em áreas de bordadura, você vai ver que na bordadura, as árvores vão estar com essa curva mais acentuada que para as árvores mais grossas, né? Ou seja, numa bordadura de uma floresta, como na bordadura tem menos competição por luz e nutrientes, as árvores recebem mais luz, fazem mais fotossíntese, então as árvores crescem mais, são árvores mais grossas, né? Uma outra coisa muito bacana, muito importante, que te ajuda aqui também a aplicar isso na prática, né? É você aplicar a questão dos tratos silviculturais, tá? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, só para vocês entenderem, tá? Ah, não, acho que mais para frente da aula aqui, eu vou explicar melhor aqui como que numa planilha, que eu até já separei para essa aula, tá? Mas basicamente, né, são essas interações que a gente vai verificar numa floresta nativa e também numa floresta plantada, tá bom? A gravação Obrigado.